É o aniversário do Eduardo E hoje ele tá mais velho Parece só um ano a mais Mas não se engane Porque ele ficou muito mais velho Ficou muito, muito mais velho Eduardo Faro, Faro Eduardo Faro Juntos e Faro, não Eu esqueci, era pra ser só Eduardo Faro Mas eu tive que ressaltar que você ficou um pouco mais velho Ou muito Mano, feliz aniversário Desculpa as brincadeiras Parabéns por seus 62 anos Tô muito orgulhoso de você chegar nessa marca Jesus continua abençoando a tua vida Edu, você sabe da alegria que eu tenho de compartilhar minha vida contigo hoje De ser teu amigo, seu sócio E ser teu aprendiz, cara Você é um verdadeiro professor pra mim na vida Eu aprendo muito com você Espero continuar aprendendo por muito tempo Espero que você tenha suas forças Que você tenha seus sonhos renovados nessa data muito especial Peço a Deus todas as bênçãos pra tua vida Muito obrigado por nos presentear com esse cara único e maravilhoso que você é Não fisicamente Mas Deus deu um jeito Graças a Deus a ciota linda Puxaram pra patroa Graças a Deus a patroa Teve o coração amolecido pela vontade de Deus E deu uma chance pra esse cabra Sei, mas muito simpático Du, meus parabéns Era pra ser um parabéns Eu tô deixando você aí com depressão, né? Mas é isso aí, mano Meus parabéns Jesus continua abençoando Desculpa as brincadeiras Beijo do sereio Você mora no meu coração Aqui no fundo do oceano do sereio Um beijo Parabéns Juntos e faro não É, Buzão Setembro chegou, né? A gente tá tão acostumado a se cumprimentar e comemorar essas datas na estrada e aeroporto, né? E esse ano foi tudo diferente Nesse ano a gente vai demorar, se cumprimentar via online, na distância, né? Mas vale sim e faz todo sentido Du, Deus abençoe, parabéns, mano Muita saúde e paz E que breve, no nosso próximo aniversário, a gente comemora bem, Buzão Vindo de aeroporto, beleza? Grande abraço, que Deus abençoe E aí, Du, beleza? Cara, feliz aniversário Muitos anos de vida e saúde Que Deus te abençoe Você sabe o quanto eu sou grato a você Pela oportunidade de estar no Rosa até hoje Quantas coisas boas vieram pra minha vida por conta disso Então eu te desejo só felicidade, cara Sou muito grato a você E, pô, curta o seu dia Que você possa ainda desfrutar de muitos momentos bons Tanto no Rosa pra sua família Seus amigos Cara, tudo de bom Um grande abraço aí Curta o seu dia, valeu! E aí, Du, tudo bem? Que alegria poder te parabenizar nesse dia Que é o nosso dia de aniversário Estou fazendo isso na minha vida Há mais de 30 anos Te conviventando Esse tempo que a gente se conhece Estamos juntos aí no Roda de Saron Uma vida de vivas juntos De sonhos, de frustrações, alegrias De batalhas Acima de tudo De momentos muito, muito felizes Feliz em ter construído essa história do seu lado aí E muito orgulho de você, cara Você é um cara que admiro bastante Desejo felicidades Saúde nesses tempos de Covid E tudo de bom aí Sucesso e muito show pra você, tá bom? E aí, Duzinho! Parabéns, cara Muitas felicidades Tudo de bom Que Deus te abençoe Sempre, cada vez mais Obrigado pela amizade Obrigado pela parceria Que Deus te abençoe Cada dia a mais Aproveita muito esse seu dia E a gente vai estar trabalhando, né? Graças a Deus Tudo de bom Que Deus te abençoe Abraço Deus que abre portas Onde parece ser o fim Que traz à tona O melhor que há em mim Me faz de novo Perdi a noção de quem eu sou Me jogo em seus braços Pois cansado é que estou Eu sei que você pode transformar Eu sei que você sempre esteve aqui E hoje eu vim aqui pra entregar Minha vida outra vez E quando o céu parece se me fechar Seus olhos sempre voltam para mim Agora que não posso caminhar Cuida de mim Cuida de mim Deus de detalhes Que me ensina a prosseguir Virar minhas páginas E não pensar em desistir Toma minha vida Preenche o vazio em que estou Sou uma alma deriva Procurando quem eu sou Eu sei que você pode transformar Eu sei que você sempre esteve aqui E hoje eu vim aqui pra entregar Minha vida outra vez E quando o céu parece se fechar Seus olhos sempre voltam para mim Agora que não posso caminhar Cuida de mim 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 E quando tudo passar E a tristeza se for De novo vou respirar Me aliviar Minha dor Eu sei que você pode transformar Eu sei que você sempre esteve aqui E hoje eu vim aqui pra entregar Minha vida é outra vez E quando o céu parece se fechar Seus olhos sempre voltam para mim Agora que não posso caminhar Cuida de mim 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 Cuida de mim